Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muitíssimo obrigada aí por nos receber na sua casa Pra gente poder continuar conversando sobre aqueles temas bacaninhas Que fazem diferença no nosso dia a dia É sempre muito bom estar com você É bom também receber as suas mensagens aí de reforço Pra aquilo que fazemos aqui na Boas Novas E especialmente bom saber que a gente tem chegado até você E tem abençoado a sua vida Você já sabe que essa é a nossa missão Mas confirmar a cada dia isso Saber que estamos abençoando você Saber que estamos levando o amor de Jesus até você Faz toda a diferença, né? E nos dá muito ânimo de continuar aqui no dia a dia Buscando conversar com você Fazer os temas que você pede E poder marcar presença diariamente juntinho de você Cabeça pra cima Ele tem a preocupação de falar sobre temas Que façam diferença no seu dia a dia E nós estarmos aqui Depende muito também de você Nós agradecemos a cada dia aqui Queremos confirmar o nosso agradecimento Aos queridos semeadores de Boas Novas Você que tem tido a visão correta do que fazemos Sabe que a Boas Novas é uma missionária Que leva as Boas Novas de Cristo A todas as pessoas E por isso você ora pela Boas Novas Você contribui com a Boas Novas E você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana Olha, esse é um tempo de deserto É um tempo mais do que nunca Nós precisamos de você É um desafio enorme Ainda aí pela frente Estamos trabalhando aí no sentido da digitalização E você que tem sido nosso parceiro Vai continuar nos acompanhando E nos apoiando nesse momento agora E fazendo diferença Mais uma vez, muitíssimo obrigada Quero dizer que assim como você ora pela Boas Novas Nós também oramos por você todos os dias Oramos no sentido de gratidão De cobertura mesmo Pedindo ao Senhor Que Ele mantenha a sua boa mão Sobre a tua vida A vida da tua família Que Ele possa atender os desejos do teu coração Sempre te cobrindo de graça E de misericórdia em todos os dias A todos vocês que nos acompanham Nosso obrigada E a nossa oração constante Cabeça para cima de hoje Vai conversar com você sobre um tema Aliás, sobre uma questão Que na verdade ela é muito comum No nosso dia a dia Mas que na verdade Muito pouco nós falamos sobre ela É fato, é certo Que um trânsito fechado Pesado Uma noite mal dormida O estresse do dia a dia O cansaço físico São alguns dos pontos Alguns dos elementos Que são capazes de mudar o nosso humor De uma forma repentina E de forma transitória Mas você já reparou Que tem gente Que na verdade Vive de mau humor Vive de cara fechada É intolerante Dono da verdade Crítico ao extremo E parece que tem assim Prazer em ser considerado Antipático Por que será que isso acontece? O mau humor é uma doença? Se é uma doença Tem cura Como a gente deve lidar Com uma pessoa mal humorada E como tratá-la Essa é a nossa conversa Esse é o nosso bate-papo De hoje Aqui no Cabeça Pra Cima Começamos com o nosso informativo Todo mundo tem os seus dias De mau humor Eles em geral São decorrentes De brigas familiares Conflitos profissionais Dificuldades financeiras Excesso de trânsito Calor Frio Sono Motivos não faltam Para perder a simpatia Até aí tudo bem Mas segundo especialistas O mau humor É também um dos principais Indicadores Da distimia Uma forma leve De depressão Prevalente em 5% Da população mundial Sem tratamento Ela evolui Para depressão crônica Em 80% dos casos O que pode implicar No uso contínuo De medicamentos Muitos estudiosos Informam Que em alguns casos Para resolver Esse mau humor É preciso buscar Um tratamento especializado De um psiquiatra No entanto Para o mau humor Passageiro E corriqueiro As soluções São mais simples E estão Ao alcance De todos Pois é Eu espero que esteja No alcance De todos Também Aquelas soluções Para o mau humor Contínuo Porque o passageiro A gente já sabe Lida com ele Talvez seja mais fácil Mas aquele do dia a dia É dose A gente estar O tempo todo Com uma pessoa Mal humorada É muito ruim Para falar sobre esse tema Ajudar na nossa Reflexão de hoje Gente Tenho aqui no estúdio A nossa querida Ana Paula Camargo Ela você já conhece Neuropesquisadora Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Aqui com a gente Sempre Você que sempre Está de bom humor Ana Sempre te vejo Com esse sorrisão Parece que o mau humor Está sempre distante Eu fico mal humorada Mas são raras as vezes Eu graças a Deus Eu acordo cantando Eu realmente acordo Bem humorada E assim Isso as vezes atrapalha Porque se dentro da casa As pessoas não acordam Bem humoradas Elas ficam chateadas Assim por exemplo Eu acordo muito falante Eu acordo cantando Eu acordo já Falando com todo mundo As minhas plantas O meu cachorro Então isso as vezes A pessoa Que não acorda Bem humorada Mas a gente vai explicar Por que as pessoas Acordam mal humoradas Isso tem explicação científica Isso é muito bom Porque as pessoas Compreenderem Os processos Isso já é metade Do caminho De uma cura Sem dúvida Sem dúvida Sim A gente tem que entender Quando a gente entende Eu acho que facilita tudo Sim E tem uma outra coisa A vontade de mudar também Mas não precisa falar Nada agora não Daqui a pouquinho A gente continua Quero apresentar para vocês também Jairo Carioca Querido Psicanalista Teólogo E pastor Eu sempre faço questão Desse Que bom Eu gosto de ter aí O pastor aliado O seu crédito De psicanalista E tudo Gratíssima Por você estar aqui Jairo Eu agradeço Celeste De estar aqui De estar na companhia Desse sorriso aberto Da Ana Paula O Jairo é um que está Sempre memorável É verdade É verdade Só na corda cantando Que é para não causar Mal humor nos outros Ao contrário da Ana Paula Eu ligo o rádio Deixo os outros cantarem Mas acho que sorrir É o melhor remédio Verdade Verdade A Bíblia nos ensina isso A gente vai falar inclusive um pouquinho Dentro da teologia Sobre essa questão do riso Da alegria É isso aí Até Deus fica alegre Verdade Eu gosto muito Coração alegre Ele tem os efeitos bacanas Começa formoseando o rosto Muito bom Queridos Olha e completa O nosso time de hoje É a Alexandra Falcão Alexandra Ela é psicóloga Psicóloga Cognitivo É Cognitivo comportamental Ela está aqui com a gente Pela primeira vez hoje Muitíssimo obrigada Obrigada Pela sua presença Obrigada Obrigada Não sei se você também É uma pessoa o tempo todo sorridente Vamos conhecer você agora O tempo todo O tempo todo O tempo todo É Coisa boa Rara são as vezes Que eu fico de mau humor Muito raro mesmo E eu penso que O mau humor Ele tem uma certa associação Com gratidão Eu acho que o bom humor Ele se associa A um coração grato E eu Estava até falando agora Antes do programa Que a gente decide Todo dia quando a gente acorda A gente decide Decide amar Decide ser melhor E ser grato É uma decisão E o mau humor Vem a reboque Por consequência Então Graças a Deus Eu tenho essa Característica De bom humor Óbvio que tem horas Que um trânsito Aquela coisa As circunstâncias Da nossa vida Acaba Mas Nada que fique Por muito tempo Bem passageiro É verdade É verdade Eu acho que a maior parte Do tempo eu tenho Bom humor Mas Eu também tenho Mal humor Muitas vezes Muitas vezes Mas muitas pessoas E muitas pessoas E muitas pessoas Estão Com mau humor Isso também Eu fico de mau humor Mas não é um estado Não é um estado Já antes de você falar Só uma coisa Porque a Alexandra Falou em decisão Uma decisão diária Só lembrar para você Que a gente já conversou Sobre esse tema Essa história aqui E a decisão Às vezes Ela é inconsciente Não é doutor? É Na verdade Quase sempre É inconsciente É verdade As escolhas É até a teoria Da psicanálise A questão do Determinismo psíquico A gente toma muita A gente faz muita ação Pensando que Que é inconsequente Eu ouço muito isso Assim Foi sem querer Eu não pensei Na verdade Não existe isso A gente está o tempo todo Sendo movido Pelo nosso inconsciente E já foi tomada Às vezes Essa decisão Há muito tempo Eu acho até que Por isso é importante A gente alimentar A nossa mente Com coisas que Venham dos céus Bíblico também Bíblico também Porque a palavra de Deus O tempo inteiro Ela está nos exortando Alegraivo sempre Diz o apóstolo Paulo Alegraivo sempre Você vê que o verbo Está no imperativo Como uma ordem Então eu acho Que é muito importante Porque na hora Que vem o mau humor Se você está com o coração cheio A boca fala daquilo Que o coração está cheio Então vem lá Alguma coisa repentina E te tira Da sua linha Mais rápido O seu coração Está transbordando De coisas boas Diferente de uma pessoa Amarga Que o tempo inteiro Está pensando Em coisas negativas E como ela vai Sair dessa situação A gente fala isso Você está falando Até de uma personalidade O mau humor Circunstancial Faz parte da vida Afinal de contas Eu acho que a gente Tem direito também De vez em quando A gente tem um mau humor Isso é circunstancial Isso é circunstancial Agora quando isso faz parte De uma personalidade Aí a gente já está falando Eu acho que o programa É hoje sobre essa questão Doentia Quando a pessoa tem Uma patologia mesmo O sujeito é mal humorado O tempo todo Existe até um personagem Na internet Que é o seu Lunga O cara é mal humorado O tempo todo O tempo todo Então essa característica É já uma característica De personalidade mesmo Entendeu? E não é só personalidade Ela tem uma alteração Fisiológica importante E que precisa ser corrigida Então assim Nós estamos falando Lógico que a decisão É importantíssima Mas quando você vê Um paciente Que tem uma alteração Fisiológica É mais do que uma decisão Ele precisa de uma ajuda E uma ajuda realmente Profissional Para sair daquele quadro Porque é um quadro De alteração importante Neurológica Então é uma doença Neurológica Quais são assim As características Mesmo de uma pessoa Mal humorada? Quais são essas características? Na verdade A gente precisa separar Duas coisas importantes Então a distimia Que é uma doença Já catalogada Ela tem Atento das coisas mais leves A distimia mais leve É Ela é um transtorno Já descrito Como uma depressão leve Então assim A pessoa precisa ter Mais de dois anos Com essa alteração Então é um mal humor diário Ele não está De mal humor Ele é Mal humorado Então ele pode começar Na infância Você observar a criança Que a criança já tem Um mal humor Como ele pode começar Em outras idades Principalmente quando tem Alterações hormonais Então assim Adolescência Terceira idade Mas pode também Na vida adulta Com algum fator externo E esse indivíduo Possui ou não Essa alteração genética Ela pode possuir Alteração genética 50% dos casos Tem alteração genética Como ela pode também Não possuir E aí Um trauma de um desemprego Ou de um falecimento De um ente querido Isso pode desencadear Essa distimia Que é essa doença Do mal humor E isso daí Tem tratamento E ela é uma doença Então esse indivíduo Precisa de tratamento Não só Uma decisão E essa decisão Ela vai ter Porque ela precisa De um psicólogo Esse psicólogo Precisa estar ajudando ela Como também Ela precisa de outras terapias Para estar tirando Ela desse quadro É um quadro Bem específico Quando a gente fala Da decisão Quando eu falei aqui Da decisão Aí eu estou falando De um mal humor Daquele do nosso Do transitório Isso Daquele do nosso cotidiano Que a gente acorda De mal humor Vai dormir de mal humor Durante o dia Diferente de uma distimia De um transtorno Que precisa de acompanhamento Psiquiátrico Que precisa de um acompanhamento Terapêutico Que dentro da clínica Tem métodos eficazes Da terapia comportamental Para trabalhar Esses pensamentos negativos Que normalmente É o que assola A vida do distêmico Mas essa decisão Que eu digo É até mesmo Uma decisão espiritual Essa patológica É a decisão De procurar um médico De fato A mesma patológica Ela Como deixou bem claro A doutora Alexandre A mesma patológica Ela passa Pelo crivo da decisão Daí a questão Da psicologia Do acompanhamento Mas existe Como eu falei Existem outros transtornos Da qual o mal humor Fazem parte Como o transtorno De personalidade histriônica Que é um transtorno Que vem com um quadro De coisas Da qual o mal humor Também é constante E é bem Isso E o sujeito O transtorno bipolar Por exemplo Que a gente chamava Antigamente na psicanálise De maníaco depressivo Então o sujeito Ele as vezes Tem até ciência Do mal humor dele Ele quer mudar E não consegue Daí o adoecimento A depressão Ela vem Não por causa Do mal humor Mas porque ele tem ciência E não consegue mudar Por si só Daí a necessidade Do acompanhamento terapêutico Daí a necessidade De uma série de coisas Freud por exemplo Escreveu um artigo Em 1927 Chamado humor E ele lançou uma teoria Que até hoje É uma das teorias Mais utilizadas Dentro da área terapêutica Que é a teoria Do alívio Freud ele via O humor Como um alívio Para as nossas Para as nossas Pulsões Então por exemplo Lacan depois vai dizer Que todo riso É uma transgressão Então a gente fala Sobre morte A gente fala Sobre temas Sobre perda Como a nossa amiga Ana Paula falou As tragédias da vida E isso vai criando Energias negativas Dentro de você Vai criando Pulsões Na linguagem psicanalítica Vai criando catexias Dentro de você Que precisam sair E por onde elas saem Elas saem pelo humor Se esse humor É um mau humor Então ele não sai Ele fica retido Então o sujeito Ele não consegue Transceder Esse trauma Que está dentro dele Ele não consegue elaborar Ele fica repetindo Tudo aquilo que eu não elaboro Celeste Eu repito Eu entro dentro De um ciclo De repetição Pois é Nesse sentido Eu estava com uma Curiosidade aqui Porque a gente está falando Vocês já falaram aqui Dessa questão Do mau humor mesmo Como uma questão De uma doença Que ela pode vir Desde a infância Ela pode ser ocasionada Às vezes por essa questão Um trauma Uma perda E etc E aí a partir daquilo Você vai se tornar Uma pessoa de mau humor Mas às vezes É assim Uma pessoa Ela passa por diferentes Situações Diferentes sofrimentos Diferentes circunstâncias Então ela vai ficando Mal humorada E daqui a pouco Ela já não consegue Trabalhar mais Ela ainda não é Mal humorada Mas ela está Daqui a pouco Ela está Ela está E aquela não consegue Mais sair Desse estado De mau humor E pronto Ela começa A criar a fama A reagir só Dessa forma Mais agressiva Mais irritante Mais chata E acabou Vai embora Ela não consegue São coisas que levam São coisas que vão Levando ela A esse estado Então o que tem Que ser tratado Não é o mau humor Mas as coisas Que levam ela A esse estado Mas além disso A gente tem Uma alteração importante Nós temos dois sistemas Cerebrais Que são São dois generais Um trabalha Durante o dia E o outro trabalha À noite Então eles têm Funções distintas Então quando você Coloca um Para trabalhar Em hora extra Isso ocasiona A alteração Do sistema neurovegetativo Que é o nosso sistema De vida Então esse sistema Neurovegetativo É que altera O humor Porque a gente Até estava falando Você estava brincando Da amígdala Amígdala da garganta Não Amígdala tem Uma amígdala No cérebro E essa amígdala Ela tem sistemas Ela coordena Esse sistema Neurovegetativo Então o mau humor Quando as pessoas Acordam e acordam De mau humor É por conta Desses dois generais Que estão ali Vigentes Então quando tem Uma alteração Uma troca de turno Do general da noite Para o general do dia Tem uma alteração Desse sistema Então a pessoa Pode ter mau humor Mais quando está Durante o dia Então o que acontece A pessoa vai passando Por essas situações Ruins Então ela dorme mal Ela se alimenta mal Ela se alimenta De comidas pesadas À noite Significa que o general do dia Vai ter que trabalhar À noite Para fazer A digestão Dessa comida Então você vê Que as pessoas Estão fazendo Os generais Estarem trabalhando Durante os turnos Que não são deles E isso ocasiona Alteração Neurovegetativa Então o indivíduo tem Prisão de ventre Que é muito Que a gente até fala Da pessoa Enfezada Então essas alterações Neurovegetativas Elas tem Ligação direta Com o nosso humor Então a pessoa Que tem Distimia Por exemplo Ela tem alteração Em todos esses sistemas Os generais Eles estão Trabalhando De forma Descoordenada Então isso Ele tem Essa alteração Então o Terapeuta Médico Ele vai estar Trabalhando Nessa alteração Neurovegetativa Para estar Resgatando Essa coordenação Dos generais Estarem trabalhando Nos seus turnos É importante lembrar Também Que tem Tratamento Que a gente Começa a perceber Para se Se diagnosticar Uma distimia A gente precisa De um tempo Não é Ah eu sou mal humorada Eu vou no médico Eu tenho que tomar remédio Não é essa questão Existe um tempo Para a gente Observar Mas entra-se Com a medicação Com o tratamento Terapêutico Quer dizer O paciente tem Ele vai ter controle Ele vai ter qualidade De vida Porque esse Esse é o fato Mais importante É você buscar ajuda Porque acaba implicando Com toda a A logística A dinâmica Da sua casa Um pai mal humorado Consequentemente A mãe fica mal humorada Os filhos Ah interfere Em todo o ambiente Da casa A pessoa mal humorada Interfere No trabalho Também Da casa Exatamente É do trabalho Não tem nada pior Do que você estar Ao lado de alguém Mal humorado Trabalhando o dia inteiro Do lado dele E às vezes não tem Para onde correr Tem que ficar Agora essa questão Que a Alexandra falou Da terapia E do medicamentoso Eu acho até que a terapia Tem que vir antes Do que o medicamentoso Porque a gente está No momento agora Celeste Que tudo é remédio É verdade Tudo é remédio E os remédios Eles fazem alterações também Por exemplo O mal humor Está muito atrelado Ao fígado A doenças do fígado Tanto é que quando alguém Age com forma De ímpeto A gente diz que a pessoa Pensou com fígado É verdade Então a maior parte Dos remédios Eles atingem o fígado Atingem outro sistema Então acho que a terapia Se a gente está falando De qualidade de vida Primeiro vamos cuidar Vamos cuidar da cabeça Vamos cuidar Até porque a maior parte Dessas doenças Psiquiatricamente falando Elas tem que ser Leva de um ano A dois anos Para ser vistas Perfeito Jair eu preciso ir para o intervalo Está bom Já estourei muito O nosso tempo Vou para o intervalo E a gente volta Para continuar falando Sobre a questão Do mau humor Uma pessoa mal humorada Ela fica mais sujeita A outras doenças Por exemplo Esse é um assunto interessante Vamos para o intervalo Isso aí querido Você A gente está aqui hoje Falando sobre mau humor Você é uma pessoa mal humorada? Como é que os outros Que estão ao teu redor Te veem normalmente? Qual a opinião Que eles têm a respeito de você? Você se importa com essa opinião? E tem vontade de mudar? Porque tem que querer também Tem que se importar Tem que querer mudar É aquela história Mesmo as pessoas Que têm um mau humor crônico Vocês são especialistas Na minha especialização de vida Eu acho que mesmo Quando o mau humor é crônico A gente pode tentar mudar Pode tentar mudar Você usou uma palavra interessante Que você falou assim É sobre a opinião do outro Nessa questão do mau humor A opinião do outro conta muito Porque é o outro Que vai dizer isso para mim Você está mal humorado hoje? Então é o outro Que vai ficar dando toque Tem um filminho Que foi lançado Algum tempo atrás Que eu gosto muito Que é Up Altas Aventuras Que é a história de um senhor Extremamente mal humorado E esse mau humor dele Tem uma razão de ser Porque ele perde a pessoa Que ele amava Que conviveu durante muito tempo Que era a esposa E um adolescente Não um garotinho Faz ele ter uma reviravolta Na vida dele Mas porque ele quis Ele permitiu que acontecesse Meu malvado favorito Também é um filme Muito interessante Com relação a isso Gente, olha Nesse sentido A gente pode mudar o outro Uma pessoa mal humorada Que é extremamente enjoado mesmo A gente conviver Alguém que altera o ambiente Mas eu posso mudar Essa mal humor da outra pessoa Eu posso Como eu posso fazer Para mudar Para interferir Nesse processo de mal humor É possível? Olha Celeste Eu vou te dizer Que eu acho que só com oração Eu acho que com muita oração Porque o mal humor Ele é contagioso Lá em Provérbios 22 Se não me engano Diz que nós não temos Que nos associar A pessoas mal humoradas Que é para a gente Não se contaminar Então eu vejo Que o mal humor Ele é contagioso mesmo A gente precisa evitar Esse tipo de pessoa Só que às vezes Está dentro de casa Ou é um patrão Um marido Não tem como você evitar Então eu penso Que nós não temos Capacidade de mudar ninguém Eu sempre deixo isso Bem claro Assim, a clínica Nós não temos Capacidade de mudar ninguém Nós temos a capacidade De criarmos mecanismos Para viver Ter qualidade de vida Com o outro Que tem um problema Então o que a gente pode fazer É estar sempre alertando Olha, vamos procurar um médico Vamos procurar um terapeuta Vamos buscar ajuda Agora, mudar A vida do outro Não tem como mudar Eu só vou entrar assim Um pouquinho Discordar um pouquinho Do Alexandre Nessa questão Eu também discordo um pouco Da capacidade de mudar Porque existem forças Sim Que a nosso favor Sabendo utilizar elas Elas podem mudar As outras pessoas Inclusive Dali Carnagier Um escritor americano Lançou alguns anos atrás Um livro que vendeu muito Que era Como fazer amigos E influenciar pessoas E o poder da influência Ela tem a capacidade De mudar o outro Agora é preciso saber O tamanho da influência Que eu tenho sobre esse outro Para modificá-lo Você tem um exemplo Sim Você tem um exemplo Claro, por exemplo Na própria Bíblia Quando você tem um homem Um galileu Que se dispõe a modificar A vida de 12 homens E como modificou? 3 mil anos depois Olha que cristianismo A força que tem E a força maior do cristianismo É exatamente o que? A influência A capacidade de influenciar Eu estava dando uma lida Sobre o humor na Bíblia Porque Não sei nem se a gente Ia entrar nesse assunto Mas a questão religiosa Do humor Durante muito tempo Se pensou na religião Que o santo Era aquele mal-humorado Que ficava no canto E resmungando Você tem até isso Na literatura Humberto Eco Escreveu um livro Chamado O Nome da Rosa Onde você tem Um rapaz chamado Jorge Burgo O senhor Que ele é extremamente Mal-humorado E é contra Riso, proibido e tudo Só que a Bíblia Hoje a teologia Se debruça sobre isso E vê Que a Bíblia é o tempo todo Bem-humorado O próprio Antigo Testamento Tem trocadilhos Porque a gente precisa entender O humor do Velho Testamento Tem trocadilhos De Deus falando com o povo Que se você for ver no hebraico Você ri sobre isso Você tem por exemplo O próprio Saúl Que era extremamente mal-humorado Bastava Davi tocar aquela rapinha Que aquele mal-humor E ia embora Verdade Então acho que a influência Ela é uma força Que deve ser usada sim Agora É preciso saber que existem Algumas pessoas Que tem como característica Ser difícil É claro que você vai ter Que lidar com ela De uma forma Que é muito mais Difícil Trabalhosa Para isso você vai ter Que exercer o que? A paciência Tolerância Tolerância Então A pergunta que a Celeste Fez foi exatamente isso Se tem condição De eu mudar o outro Eu entendo O que você quis dizer No fato de que Nós podemos influenciar Sim Se o meu marido É uma pessoa Extremamente mal-humorada Eu como esposa Ou como funcionária Seja lá o que for Eu estou ali Para poder influenciar ele Com bem Por isso até brinquei Que é só com muita oração mesmo Eu tenho Eu tenho Uma colocação Para fazer Diante dessa Questão do Jairo E já sei que você Vai ser partidária Da colocação dele Mas é assim Esse Galileu Que influenciou E influencia Até hoje Ele Fala Ele age Ele Faz tudo Mas ele Deixa Que cada um Tome a sua decisão Sim Ele bate a porta Ele jamais invade Cada um tem que Dizer Ok Eu aceito Eu quero Eu reconheço Que o que você está dizendo É bom É só para a gente Poder manter aquela Dimensão De Do indivíduo A influência Eu acredito demais No poder da influência Acredito mesmo Acho que ela é Negativo Para o positivo Tanto faz Tanto faz Mas neutro ninguém fica É Mas tem isso Nessa força A gente tem que Se deixar A gente em algum momento Tem que se deixar Influenciar Tem que ser mordido Pela aquele Aquele fator Da influência Que vai efetivamente Poder provocar A mudança Gente O mau humor Pode gerar Outras doenças Ele abre espaço Para outras doenças Sim Primeiro O mau humor É um sintoma De várias doenças Né Então assim Nós temos O Jário já até Citou algumas aqui Mas nós temos Várias doenças E que E não E não só doenças Por exemplo A TPM Que é um Estado Clássico Clássico Nós temos Várias mulheres Que relatam E maridos E pessoas Em volta Que relatam Alterações de humor Então assim A alteração de humor Ela tem Essa característica Então Pode trazer Outras doenças Sim Porque por exemplo A pessoa Mal humorada Ela fica mais isolada Quanto mais isolada Você vê que O percentual De indivíduos Que começam Com distimia E depois passam Para uma depressão Ou para fobias Graves É muito alto Então assim São pessoas que vão Migrando para doenças Patologias mais graves Né Então o mal humor Ele pode ser Uma consequência De um aparecimento Saiu uma pesquisa agora Se não me engano Na Pensilvânia Que diz que 85% dos distêmicos Eles sofrem de Doenças coronárias Né Diabéticos Hipertensos Né E que assim O risco É quatro vezes maior Do que uma pessoa Agora isso daí É por causa da alteração Neurovegetativa Né Então dessa alteração Neurovegetativa Aí você vê Uma série De doenças metabólicas Chegou um momento Que você não sabe Quem começou Quem Eu acompanho Uma paciente De alguns anos Era um caso De depressão crônica E a maior reclamação Você vê A maior reclamação Da família Não era nem E dela Não era nem As coisas que ela tinha Mas era o mau humor Só que era o mau humor Que vinha desencadeando Diversas outras situações O que ela trabalhou Foi o mau humor Hoje é uma pessoa Bem mais leve E por conta disso As outras questões Que ela tinha Também foram melhorando Como a depressão Ela tem uma questão De tireóide Então a tireóide dela Hoje está controlada Influenciou muito Inclusive a tireóide Também trabalha Na questão da depressão Mulheres que tem problema De tireóide Normalmente também Vem acompanhando A depressão Então ela Ela foi trabalhando Tudo isso Inclusive Celeste Esse bom humor Ele é terapeuta Que hoje É cientificamente provado Que ele produz cura Daí Que alguns hospitais Hoje tem acesso Por exemplo Existem grupos Terapeutas que se vestem De palhaço Que vão lá São os doutores do riso São chamados risos Que já é uma coisa antiga Os gregos já trabalhavam isso Os gregos tinham muito Essa coisa da festa Do riso Aquela coisa toda Freud aos 70 anos Ele passou por uma situação Que foi ver a filha dele Ana Freud Ser presa pela Gestapo E aí quando Chamaram ele Para ele assinar um documento Dizendo Que a Gestapo Não tinha Feito maus-trato A filha Ele não somente Assinou o termo Como escreveu Embaixo assim Inclusive aconselha a Gestapo Para os amigos Aí o pessoal Rapaz você foi Muito corajoso Eles podiam ter te prendido Foi quando ele fala Mas o riso Ele é um alívio Para a pressão E ele fala E tem um segredo Aí foi o que a Alexandra Falou Nunca deixem roubar A sua alegria Pode ser Qualquer circunstância Que for Nunca deixem roubar A sua alegria E aí provérbios Alexandre citou Provérbios Provérbios diz assim Em sendo justo Não seja de forma Demasiada E é preciso também Não se levar muito a sério Verdade Tem gente que se leva a sério Demais Eu tinha um professor De hermenêutica Que toda a vida Que ele terminava a aula Ele dizia assim Gente ó Mas não leve nada a sério Do que eu falei A gente ficava na dúvida E agora É isso Ou não Ou não É porque até assim Às vezes as pessoas mal-humoradas Elas são assim Verdadeiros donos da verdade Isso Donos da verdade Só o que elas dizem Narcisista também Só aquilo que pode ser feito Só aquilo que pode ser dito E é essa história De você chegar E ter que dizer para o outro Só porque você acha Que é daquele jeito Jogar na cara E dizer para o outro Tem que saber se o outro Quer ouvir Muitas vezes Mesmo para a gente dizer O que quer Tem que saber Como dizer Sinceridade demais Às vezes é falta de educação É falta de educação Exatamente Olha eu já vou E a doença também O cara que só diz a verdade A sinceridade tem um todo Também é patológico É doente Também é doente É Vamos explicar esse negócio aí O cara que só diz a verdade É patológico Existe uma doença A postura do mal diz Que nós temos que falar a verdade É verdade Não é a pessoa que só diz a verdade Mas a pessoa que se acha Dondon Existe uma doença Existe uma doença mesmo patológica Que a pessoa Tem até um filme que trabalha O lado do bom da vida Que o cara tem uma doença Onde ele não consegue Ele não consegue ser social Se ele não vê Ele fala Não gostei Está errado Está feio É isso aí Mas olha Já eu preciso para o intervalo Agora eu não quero mais estourar Vou para o intervalo E a gente volta já já E no próximo bloco Eu quero trabalhar com vocês Como lidar com os mal humorados Como enfrentar essa realidade Como curar o mal humor Vocês já disseram que tem cura aqui Então como lidar com essas pessoas Para tornar a vida melhor Para a gente Que convive com elas E para elas mesmas Está legal? Intervalo Isso aí queridos Aqui né Falando sobre mal humor Porque de fato É um tema Que a gente Acaba falando pouco Sobre ele né Fala-se pouco Sobre ele A gente fala Sobre alegria De certa Aliás É natural Do ser humano Por um lado A gente sempre Não nota as coisas boas Que a gente faz A gente só nota mais os erros Mas quando a gente tem que fazer Algum tipo de reflexão Sobre eles Ou sobre as coisas ruins É mais difícil É mais difícil É Falar sobre o mal humor Eu acho que é fundamental Para ajudar mesmo A gente Até a se perceber melhor E também Perceber os outros Antes da gente entrar nessa questão De como lidar com o mal humorado Quais são assim Aquelas características Que a gente vai perceber Que a gente vai dizer assim Temos que ter cuidado Essa pessoa está virando O cabo da boa esperança Está se tornando Um mal humorado vitalício Ou já é um mal humorado vitalício Quais são as características Você disse a palavra certa Que é a esperança À medida que a pessoa Vai perdendo essa esperança Uma das características Do mal humorado É exatamente a solidão É o isolamento Ele se isola socialmente É dentro da empresa É dentro de casa É dentro do seu conjunto social Na empresa por exemplo Hoje algumas empresas Têm trabalhado Inclusive a questão da espiritualidade Voltada para o ambiente de trabalho Exatamente para poder identificar Essas pessoas Que são extremamente isoladas É o chefe que entra Dentro da sala Fecha a porta e acabou Nem bom dia Nem boa tarde Nem boa noite E você não sabe A hora que ele chega A hora que ele sai Dentro de casa Dentro de casa também Normalmente está associada Mais a terceira idade Que é o isolamento Quando o idoso Já não consegue dialogar Com esse mais novo Com o filho Com o neto Automaticamente A gente vai isolando ele Então o mal humor Tem muito a ver com o isolamento Então é um ponto de atenção enorme Porque nos tempos atuais Essa questão do isolamento Ela vem se tornando As pessoas acham Que elas estão mais conectadas Mas estão Mas através de máquinas No individual No pessoal A gente está perdendo O privado para o público São pessoas extremamente negativas Que só conseguem olhar Para o lado negativo Eu brinco até que Você pode entrar Numa floresta Com duas pessoas Uma vai olhar E vai ver o verde Vai contemplar o verde E outra só vai olhar E ver lenha Para fazer fogueira E o pessimista O mal humorado Ele é assim Ele só consegue Ver o lado ruim De qualquer situação E independe de circunstâncias Às vezes Aquilo que a gente Estava falando É que a gente passa Por um problema E acaba ficando mal humorado Mas o mal humorado Mesmo A característica principal dele É o tempo inteiro Tudo está ruim Nada está bom Nada está bom Tem outras coisas Fisiológicas Que também acontecem Com esse indivíduo Sono A fome Coisas Falta de Prazer sexual Aí você vai Todas as Funções Básicas Desse indivíduo Ficam totalmente alteradas Profissionalmente Também o rendimento dele Decai bastante É Mas algumas empresas Jairo Eles até fomentam Indivíduos Que tem isolamento social Por quê? Porque esse indivíduo Vai trabalhar muito Produzem mais Eu já penso Eu já penso que são empresas Que ainda tem aquela ideologia Da década de 80 Sim, sim Mas veja bem Ela tem empresas assim Mas veja bem Isso olha a produtividade Isso olha a produtividade Isso olha a qualidade de vida Do seu Mas nós temos isso Nós temos essas empresas São empresas que tem números Os indivíduos São números E metas Então assim Quanto ele está sendo produtivo Ele é muito bom para mim E quanto mais ele for Excluído da sociedade Estiver com essa ligação do trabalho Porque ele se isola da sociedade E se prende a alguma coisa Então às vezes A empresa não está vendo um sujeito Está vendo ali uma engrenagem É verdade Mas infelizmente Infelizmente é uma realidade Charles Chapman já criticava isso lá atrás Lá atrás Gente, assim O que vocês recomendam aqui Para a pessoa Para a própria pessoa Primeiro para ela A pessoa que é mal-humorada O que vocês recomendam para essa pessoa O que ela pode fazer Para melhorar Esse estado Para trazer alguma mudança Para ela mesma Olha Tem algumas coisas Que são interessantes até Melhorar a alimentação Então assim Uma alimentação Não ficar com fome Porque a fome Traz alteração Mal-humor Traz alteração neuro-vegetativa Então assim Se você já é uma pessoa mal-humorada E você fica com fome Você aumenta A sua alteração neuro-vegetativa Aqueles generais vão trabalhar Então assim Dormir bem Se alimentar bem Alimentos Inclusive Que aumentam Endorfinas Então você Alimentos muito gordurosos Aumentar as endorfinas Serotonina É muito positivo Então alimentos Atividade física É muito bom Para Agora o negócio Agora o negócio é o seguinte Esses indivíduos Normalmente não gostam De nada disso Então eles têm uma dificuldade Aí sim Profissionais da área de saúde Vão ajudar Então meditação Yoga Um psicólogo E o principal Estão estar constantemente sorriso Está constantemente sorriso Mesmo que estejam Furiosos por dentro Mas você dá um sorriso Você automaticamente puxa o neurônio espelho E esse neurônio espelho vai te devolver em sorriso E tem que ser uma coisa constante Esses esquemas que a Ana está falando aqui É da Alexandra Que é da Tepa Comportamental Que vai falando sobre esses esquemas Eu acho importante Celeste A gente deixar claro para quem está em casa Essa separação do mau humor Sabe? De quando ele passa a ser patológico E quando ele passa a ser do nosso cotidiano Por conta dessas circunstâncias da vida Que são inevitáveis Então o que a gente precisa ficar atento É que se for de ordem patológica Todo mundo que está em volta Ele mesmo vai se dar conta De que aquilo não está normal Ele vai se isolar Como a Ana Paula falou E buscar ajuda E agora a gente tem que falar Daquele mau humor Do nosso cotidiano Que é aquele da decisão Ah, hoje eu decidi Porque você vê Tem gente que já tem lá Uma predisposição genética Para ser mau humorado E acorda A primeira coisa que ele faz Ele liga lá o jornal E vem terrorismo, bomba E aí vai no carro escutando aquele Então é tentar É buscar mesmo Alimentar sua mente De coisas saudáveis Não estou falando Ah, vou ficar alienada Não quero saber de nada Não é isso Mas você estimular o seu cérebro Com coisas boas Passar em frente à praia Naquele trânsito engarrafado E contemplar aquele mar maravilhoso Olhar para o céu E ver o céu azul Então eu acho que isso tudo É que faz toda a diferença Contemplar a lua A gente pode ir resumindo Resumindo essas falas Assim, eu pensei agora Em três pensamentos A primeira é o segredo de Jeremias Trazer a memória Só o que traz esperança Isso Jeremias exercitou isso Num tempo que a coisa estava feia Então E quando ele olhava para um lado A Síria arrebentando do outro Nínive do outro lado O pessoal levando Sendo cativeiro Para o Egito Ele falou Se eu pensar nisso Eu vou surtar Então eu vou trazer a memória Só o que traz esperança E isso não é ser alienado Não, de forma nenhuma Isso é você buscar Gás e oxigênio na sua vida Não tinha ninguém com maior consciência Política naquela época Do que o Jeremias Do que o próprio Jeremias O segundo aspecto tem a ver Com o que a Alexandra falou Que é exercitar a vontade A vontade vem a partir do desejo Então é uma ação Eu preciso querer Eu preciso desejar Tudo que não passa Pelo desejo Não fica Não fica Então o desejo Vai exercitar a vontade Só acorda de manhã cedo E eu desejo ser feliz Eu preciso praticar Essa felicidade E o terceiro aspecto É o que o Freud mesmo Pontuou em 70 e pouco anos de idade Quando ele diz assim Eu preciso ter noção Da minha pequenez Diante do universo Então normalmente O mal-humorado Ele é narcisista Foi o que você já disse No quadro anterior Ele só pensa nele É o ego dele O tempo todo As coisas giram em torno dele Então ele precisa saber Que ele é um pontinho Insignificante Diante de todo o universo Então quando ele passa A ter noção Da sua pequenez Ele passa a observar As coisas que realmente Vale a pena E que realmente é importante Como lidar com esse mal-humorado Que você Que foi a pergunta Como é que eu lido com ele Eu preciso saber também Quais foram os traumas Que envolveram aquela pessoa Eu acho que só consegue lidar Com o mal-humorado Quem é humano Jung dizia assim Você domine todas as técnicas Conheça todas as teorias Mas quando tiver Com uma alma humana Seja outra alma humana Então a gente precisa Ignorar esse mal-humor dele Precisa entender O que o leva A ser daquele jeito Só faz isso Quem é humano Essa posição do Jung É uma tradução Do amar ao próximo Como assim Exatamente Você não consegue entender O outro Se você não passar Pela dor do outro É outra fala do Jung Ele diz assim Somente os médicos feridos Têm capacidade de curar Então você precisa entender Empatia Se colocar na boca do outro Sim, precisa se colocar Empatia Para você entender Não adianta a gente chegar Com o dedo em riste Não adianta a gente chegar E dizer Você é mal-humorado Não vai mudar nada assim Empatia é uma característica Só de cérebros maduros Então pessoas que não estão ainda Com os seus cérebros maduros Maturação Experiências Construção de experiências Elas são incapazes De se colocar no lugar do outro Então aí Quem consegue se colocar Precisa ajudar Precisa ajudar A pergunta pode parecer tola Mas ela não é Uma pessoa mal-humorada Ela tem um cérebro maduro? Olha Nós Isso daí é muito Não dá para responder Essa 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 pergunta Porque assim Vários gênios Da história Eram pessoas muito mal-humoradas O livro Schopenhauer O maior filósofo da história Extremamente mal-humorado Nós temos assim Mas o cérebro maduro Tem umas características específicas E uma delas É a empatia Eu acho que a gente pode tirar Então a questão Você falou do gênio Acho que a gente pode tirar Então o QI E entrar com a inteligência emocional Eu ia falar A gente pode entrar nisso Porque o sujeito Pode ser extremamente Ter um cérebro maduro Voltado para o QI Com o eficiente de inteligência Mas emocionalmente Ser extremamente Infantil Porque cognição É mais do que inteligência Sim, muito mais Cognição é você ter o controle Sobre todos os seus sistemas E a inteligência É um, dois sistemas Então assim Quando a gente pensa Ah, maduro A pessoa que sabe Completo Eu acho que maduro É a pessoa que consegue conviver E ela pode ser Desde um porteiro Desde um chefe grande Um diretor De uma grande empresa Então isso tem a ver mais Com como você consegue Conviver com as pessoas Então essas características Elas são bem marcantes Então a pessoa tem gratidão Por exemplo É um dos Uma das características De extrema maturidade cerebral Então É todo o freio social Aquele indivíduo Que fala tudo na lata Ah, quero falar É impulsivo Eles são pessoas imaturas A impulsividade Ela é uma característica Clara assim De falta de maturidade cerebral Perfeito Perfeito Eu preciso já Para ir para o nosso Último intervalo Vou para o intervalo E a gente volta aí Para as nossas Considerações finais Para as nossas Considerações finais Vamos para o intervalo É isso Querido Você já sabe Aqui no Cabeça para Cima A gente nem gosta De esgotar assunto A gente gosta De levantar a bola Fazer as pessoas pensarem E começarem a correr atrás De refletir Sobre as questões Vocês sabiam Eu estava vendo Você falou em alimentação Que pode ajudar Na questão do mau humor Eu vi que a alface A banana A carne O espinafre A uva O leite A laranja São muito bons Para melhorar o humor Sabia? Isso Principalmente a uva A pessoa indicava muito Na Grécia por exemplo A questão da A uva na Bíblia Inclusive está associada Ao riso A alegria É que vai levar o vinho A história do vinho Se bem que o vinho Tem a questão do álcool Mas tira o álcool Toma um bom suco de uva Que você Já ajuda Já ajuda A levantar o humor E a outra coisa Porque a gente estava falando aqui Dessa coisa do contato De sair do isolamento A falta de vitamina D Ela faz com que as pessoas Fiquem aí acordando mal humoradas Principalmente uma Uma do complexo B Que é a tiamina A tiamina Inclusive são pessoas Que fazem esses Cirurgia bariátrica Essas coisas Elas entram em depressão Pela falta da tiamina E a vitamina D tem um negócio Que ela é processada A partir da gente tomar sol O sol faz bem Tem que sair Tem que sair Tem que sair do quarto E atividade física Engraçado que Teve um tempo Ano passado Eu estava me sentindo Muito cansada Muito cansada E aí Minha vitamina D Estava lá embaixo E aí eu comecei a tomar Vitamina D Prescrição médica E melhorei Melhorei imediatamente Prático de ação Melhorar a alimentação Desse indivíduo Para esse indivíduo Já começar A levantar a cabeça Levantou a cabeça Olha só Pegar pelo braço Esse indivíduo Vamos dar uma volta Vamos respirar um ar puro Vamos conversar Sobre outros assuntos Não vamos conversar Só sobre política Conversar sobre política É muito legal Mas vamos conversar Sobre outra coisa Vamos conversar Sobre as coisas positivas Que estão acontecendo E aí sair E nós somos privilegiados Porque a gente tem Uma natureza exuberante Você pode ver Que o maior índice De suicídio São nesses países De tempo nublado Muito frio Onde tudo é cinza A gente tem um céu azul Maravilhoso Um mar lindíssimo Que está ali disponível Para qualquer um Mesmo que ele possa usar Mesmo onde não tem mar No Brasil Afora Sim Muitos lindos Exatamente Agora tem uma coisa Interessante Celeste É a incidência De mau humor Em crianças Tem sido muito alta Por causa de uma coisa Que está sendo retirada Das crianças De forma silenciosa Que a tecnologia tem tirado Que é o lúdico É o brincar Freud dizia Que brincando Se diz a verdade Quando você quer dizer A verdade para alguém Fala brincando Que aí a pessoa rir Você ri também Mas passou a mensagem Mas falou O lúdico é muito importante E hoje está sendo voltado Isso inclusive para a terceira idade Onde você tem grupos terapêuticos Que trabalham O brincar O sorrir Essa coisa toda Porque é como você falou No quadro anterior É contagiante É verdade Gente é isso aí Mas o nosso tempo acabou Acabou Mas muito bom Muito bom Conversar com vocês Acho que é um tema excelente Que talvez a gente possa voltar a ele Conversar mais Sobre humor Sobre humor E como lidar com o bom humor E como lidar com o mau humor Muitíssimo obrigada Pela presença de vocês Aqui hoje Muito obrigada mesmo Tá bem? Obrigada a você Que está aí em casa também E você viu Contato físico Humanidade São palavras-chave Nessa questão do mau humor Se você tem alguém Mal humorado em casa Coloque-se no lugar dele Ame-o como se fosse você mesmo E talvez isso faça toda a diferença E faça ele entender Que deve mudar E isso serve para você mesmo Quando tiver de mau humor também Não é mesmo? Obrigada mais uma vez a vocês Obrigada a você que está aí em casa Fica com Deus E com a boa música do Lex Que canta para a gente Encerrando o programa de hoje Paz É isso aí Muito antes Minha alegria era só por uma noite Meu coração não dava ouvidos A palavra que hoje eu ouvi Não tava nem aí Eu fazia o que fosse Mas nem sempre se faz Aquilo que se diz querer Nem sempre se quer Aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é Eu sinto Mas nem tudo convém Não tô no lugar a carne Faço isso Você também Pois eu tenho um manual E é ele que eu sigo Nem mais nem menos Neliz já tá tudo escrito Porque eu dependo disso Se é isso eu não vivo A palavra de Deus Não é apenas só um livro É simplesmente Deus Querendo falar com você Entregue a sua vida Deixa ele resolver A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Vou lá pra frente Junto com você A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Vou lá pra frente Junto com você Antes Minha alegria era só por uma noite Meu coração não dava ouvidos A palavra que hoje ouve Não tava nem aí Eu fazia o que fosse Mas nem sempre se faz Aquilo que se diz querer Nem sempre se quer Aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é Eu sinto Mas nem tudo convém Não tô no lugar a carne Faça isso você também Pois eu tenho o manual E é ele que eu sigo Nem mais nem menos Nele já tá tudo escrito Porque eu tenho pena disso Se é isso eu não vivo Palavra de Deus Não é apenas só um livro É simplesmente Deus Querendo falar com você Entregue a sua vida Deixa ele resolver A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Vou lá pra frente Junto com você A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Vou lá pra frente Junto com você eu vou Junto com você eu vou Junto com você eu vou Junto com você eu vou